Olá, bem-vindos ao Equal Times, eu sou a Bárbara e hoje o vídeo é pra quem ainda não teve coragem de se aventurar nos brechós. Como vocês já sabem, a gente fala bastante de brechó por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreve, que tem várias dicas de brechó. E mesmo se você já compra em brechó e quer mais algumas dicas, eu vou dar algumas dicas aqui hoje, espero muito que vocês gostem. A primeira dica é o seguinte, se você ainda não tá acostumada em brechó, se você tem medo de chegar e não conseguir achar nada, porque a maioria, assim, não é organizado, claro que tem os brechós organizados, mas se você ainda não tem coragem de ir naqueles que são, assim, que você tem que garimpar mesmo e fundo no garimpo, vai num brechó mais arrumadinho. Os brechós mais organizados, eles são muito mais fáceis de você achar as coisas que você gosta. O preço normalmente é um pouquinho mais caro, mas é ótimo pra você começar, porque daí você vai acostumando a encontrar as peças que você gosta mais e daí depois você vai indo pros outros que daí são bem baratos. Normalmente os brechós são bem baratinhos, eles não são tão organizadinhos, assim, porque, né, tem o custo de ficar organizando e tudo mais. Então, começar por esses brechós mais arrumadinhos é legal sim. Aqui em São Paulo tem vários, tem o Capricho à Toa, que eu acho ótimo, porque ele é enorme, é tudo separado por tamanho, por cor, por tipo de peça, então ele é bem arrumadinho, assim. Mas tem vários outros também, o Devon também é super arrumado, então tem vários, assim, que você chega e vai ser fácil de você encontrar as coisas. E daí, com o tempo, você vai pegando a prática e vai começando a achar coisas legais em montanhas de roupa, sabe? Outra dica é você começar procurando coisas que você já tá acostumado, tanto as peças ou as cores. Se você já tá acostumado a comprar camisa, você gosta bastante de camisa, então você vai nas camisas, você já tem uma ideia do modelo que você gosta e tudo mais. E se você já tem as cores que você mais gosta ou se você já definiu a sua paleta de cores, se você ainda não viu o vídeo de paleta de cores, clica aqui, que tem lá várias dicas pra você descobrir quais as cores que ficam melhor pra você. Então, se você já tem a paleta definida, você vai direto nessas cores que você já sabe que ficam bem pra você. Se você ainda não sabe, às vezes a gente nem percebe que tem uma cor ou algumas cores que a gente usa mais, dá uma olhada no seu armário, busca aquelas peças que você mais usa, que você mais gosta, normalmente são essas cores que ficam bem pra você, ou as cores que mais tem no seu armário, né? Outra coisa é, vá com a cabeça aberta, sabe? Porque não é a mesma coisa de fazer compras no shopping, compras numa fast fashion, numa loja de departamento, que já tá tudo montadinho, tem vários da mesma peça e daí você só tem que achar o seu tamanho. É totalmente diferente, as peças são únicas, então vá assim, com a cabeça aberta. Se é uma camisa que é um pouquinho grande, será que ela não fica legal grande mesmo assim? Se é um vestido que tá um pouco grande, não dá pra ajustar, ou não dá pra usar de um outro jeito, tem que ir pensando em várias possibilidades pra aquela mesma peça. Outra dica essencial é você olhar bem a peça pra ver se não tá com nenhuma mancha, nenhum defeito. Mesmo sendo nesses brechós que são mais cuidadosos, assim, pode acontecer da peça estar com uma mancha. Então, olhou uma vez, olha de novo, olha mais uma vez, porque assim, às vezes a gente não percebe, daí quando chega em casa tem uma mancha, daí você acaba não usando, ou não consegue tirar, ou tá com um rasgadinho, e daí você vai acabar não usando a peça. Então, isso não é legal, é bom a gente sempre ter certeza que vai usar aquela peça. E pra quem ainda não tá acostumada a comprar embrechó, eu gosto sempre de lavar as peças. Tem gente que já lava, tem embrechó que já vem com as peças higienizadas e tudo mais, mas eu prefiro lavar mesmo assim, porque, gente, não é uma peça nova, sabe? Até roupa que eu compro em loja, às vezes eu prefiro lavar, porque muita gente já pegou e tudo mais, então, sempre bom dar aquela lavadinha na peça, mesmo que ela já esteja limpa, sabe? Porque também você nunca sabe quanto tempo ela ficou guardada, então vai que te dá uma alergia, tá com muita poeira, então eu, como sou bem alérgica, então eu prefiro lavar, nem que seja só passar na água, mas dar aquela lavadinha. Pra quem nunca comprou embrechó ou comprou poucas vezes, é sempre bom você escolher um brechó que tenha onde experimentar, porque, assim, a gente bate o olho, acha que serve, daí não experimenta, e, assim, mesmo eu que já tô bem acostumada a comprar sem experimentar, várias vezes eu erro, então, se der pra experimentar, é bem melhor, porque daí você já tem certeza que aquela peça vai ficar boa em você e você vai usar. A maioria desses brechós que eu falei que são mais organizados, normalmente eles têm em provador, então sempre pergunta se tem em provador ou algum lugar pra você experimentar, porque, gente, experimentar é essencial, ainda mais porque brechó normalmente não pode trocar, né? Então, por favor, experimentem as peças. E outra coisa que é legal, que faz parte aí da magia de comprar em brechó, é você conversar com o dono ou com a dona do brechó, porque você vai acabar se apaixonando mais ainda por comprar em brechó, pode ter certeza, porque talvez ela possa te contar a história das peças, de onde vem, às vezes tem gente que só garimpa de lugar pra ajudar instituições e tudo mais, então você vai ter mais gosto ainda de comprar no brechó, sabe? É muito legal. E, assim, várias histórias que ela vai te contar, e também vai te falar como é lindo gostar de vintage, e como as peças têm história, então é muito legal. E tem um outro vídeo também que eu falei das vantagens de comprar em brechó, vou deixar o link aqui também, que acho que vocês deviam assistir, porque daí incentiva mais ainda, sabe? A comprar em brechó, porque vale muito a pena, gente, de verdade. E se você tem um estilo vintage também, é o paraíso comprar em brechó, né? Porque você vai achar peças muito legais, muito vintage, e claro que é legal também montar looks vintage com peças de slow fashion, ou peças baratinhas, de fast fashion até, só que, gente, de brechó vai ser, assim, muito mais legal. Então, aconselho muito, se você tem um estilo vintage e nunca comprou em brechó, por favor, comece a comprar, porque é muito bom. E foram essas algumas dicas que eu separei. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês têm mais dicas para incentivar o pessoal a comprar em brechó, se vocês compram, se vocês ainda não compram, conta aqui para mim suas experiências, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, assistir mais vídeos aqui no canal, e vão deixando aí nos comentários que a gente vai conversando, então, tchau!